Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Às vezes nós sabemos rezar aquilo que a igreja nos ensina as orações que já estão prontas e quando são feitas com o coração são importantíssimas mas às vezes às vezes nos perguntamos nos perguntamos como rezar como entrar no quarto fechar a porta e rezar ora o clamor deste cérebro nos ensina como devemos começar a rezar ele clama por misericórdia e todo aquele que clama por misericórdia reconhece os seus pecados a sua fraqueza e sabe que o homem diante de Deus é aquele que se coloca de joelhos para implorar primeiro o perdão por suas faltas é o começo de toda a oração devemos começar pedindo pergunta meus irmãos este cérebro ouviu de muitas pessoas fique quieto e cale a boca são os obstáculos da vida que nós vamos passando e enfrentando para ser de Deus quantos obstáculos quantos obstáculos nós encontramos para rezar quantos obstáculos todos os dias nós encontremos para rezar mas este século persistiu e gritou mais forte ainda Jesus filho de Davi e tem misericórdia de Deus meus irmãos prestem atenção Jesus já havia ouvido ele gritar desde a primeira vez mas continuou a andar para isso ser que Deus quer ouvir o homem falar falar de si falar da sua fragilidade falar do seu pecado Deus quer ouvir o homem falar daquilo que precisa se aquele homem tivesse parado de gritar e se acovardado diante de muitas vozes que mandavam que lhe mandavam ficar quieto ele não teria recebido a graça diocese em evangelização não não Legenda Adriana Zanotto